São quatro e vinte e nove da manhã, é dia vinte e nove de fevereiro, e eu não consegui dormir, e eu devo estar com a cara péssima, porque eu não sei nem se vocês estão me ouvindo direito, porque tá de madrugada, tô falando bem baixo. Eu tô passando por uma das vezes bem difíceis, eu não sei nem se vocês estão vendo esse vídeo, gente. Eu liguei a câmera pra conversar, eu tô me sentindo muito vazia com pensamentos que estão me desgastando, me deixando bem cansada, o canal tá parado mais de uma semana, e barulho de ventilador, quem acompanha o canal há um tempo, sabe que eu faço isso, né, em tempos em tempos eu aviso lá na comunidade, gente, eu não tô bem, eu cheguei a pensar em cometer coisas comigo mesma esses tempos, esses últimos dias, aí eu parei pra ver que eu preciso conversar com alguém, né, eu tô indo atrás de psicóloga, eu vou ir atrás de psicóloga, né, eu vou psicotar o tratamento com o psiquiatra, eu não quero que vocês fiquem preocupadas, eu espero voltar a rotina, eu não quero ficar demorando pra postar vídeo, eles o canal não tá olhando diretamente pra câmera também. Esses dias eu tô assim, amanhecendo o dia todo, conseguindo dormir, minha cara é própria, tá horrível, eu não sei nem se vocês estão vendo se eu botei um filtro ou não, enfim, é uma agonia muito grande no peito, que é incrível porque eu passei por um momento tão bom, tão divertido, foi o show do Twice, né, um grupo de K-pop que eu acompanhei há um bom tempo, foi bem divertido aquele dia, embora eu tenha passado mal no estádio, eu chorei no estádio um pouco, uma hora antes que o show começar, tomei dois remédios, gente, de calmante, pra mim não ter uma crise de ansiedade lá na cidade, não tive, tive o começo, mas eu não tive, acabei me distraindo assim que começou o show, esqueci de tudo, me diverti muito, mas uma semana acho que depois do show, o show não teve nada a ver, tá, esses sentimentos voltaram, esses sentimentos ruins, de solidão, de estar incomodando as pessoas, de estar atrapalhando a vida das pessoas, sabe, e... É isso, eu queria só dar um pequeno adendo, não se preocupe comigo, não fiquem pensando, ai, quer, é, vamos fazer loucura, esse tipo de coisa, tá, vou ficar bem, tô torcendo pra isso, eu vou buscar, ficar melhor, é, tem a viagem indo por outubro, eu tô vendo se eu consigo ir, mas uma das coisas que também fica na minha mente é, como vai ser lá, será que eles vão gostar de mim, me conhecendo pessoalmente? Porque agora eu sinto que eu sou uma pessoa que incomoda as outras, tipo, eu saio com alguém, e quando eu chego em casa eu fico pensando, será que... eu falei alguma coisa errada? Será que o poder ressoa de algum modo? Sabe? Eles jamais fariam isso, e eu sei que eles são boas pessoas, mas eu não sei, eu tenho medo de isso acontecer lá, sabe, porque eu não sou uma pessoa de sair, eu não sou uma pessoa de festa, eu só fico em casa, e eu não bebo também, eu só bebo bebida, nada contra quem gosta, quem bebe, bebe, eu falei, mano, como vai ser lá? Mas eu quero conhecer eles, né, até porque eu conheço, falo com eles desde 2020, eu acho, 2021, né, eu quero ver eles pessoalmente, e eu sei que vai ser divertido, conhecer todo mundo, né, falar de coisas que a gente gosta, que a gente tem em comum, mas sempre ter esse pensamento de o que vão achar de mim, né, eu não sou muito de ligar porque as pessoas acham, nesse quesito assim, mas pessoas próximas, eu fico, assim, com isso de, nossa, e aí, sabe? Enfim, é um vídeo que desabafo da madrugada, é, fim dos meus, obrigada por terem visto esse vídeo até aqui, não sei, acho que ficou curtinho, foi só uma conversinha mesmo, não sei se ficou alto ou não, se deu pra ouvir minha voz, porque eu tô falando bem baixo, não sei nem se eu vou postar esse vídeo, talvez sim, talvez não, eu espero, eu quero voltar aqui a ser aquela Kel que postava os vídeos o mais rápido possível, ficava anunciando pra postar logo, e ver os comentários de vocês, sabe? e ver o canal crescendo, e quero voltar a ser essa Kel com objetivos, com sonhos pra cumprir, sabe? E, tomara que isso aconteça, torçam por isso, um beijo, e muito obrigada por terem visto esse vídeo até aqui, se você ficou até aqui. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Tchau.